Ela ainda vive com os pais dela, na sala onde ela se deita, no book não tem fogo, não Bumba nada não, mas quer ter um iPhone, o mano é do meu bolso A baby só quer dar bem, ter um iPhone igual das amigas dela Mas hoje eu sei que ela, ela é viciada em baga baga baga, só quer me gastar e depois sair voada Mas hoje eu sei que ela, ela é viciada em baga baga baga, só quer me gastar e depois sair voada Depois sair voada Mas eu não sei se a vida é assim, ela dava baga, agora já que vi Cores de santa, mas sei que no fundo é viciada Minha mãe tá reclamando porque essa mulher tá me dizendo Sempre que eu falo pra não explicar, ela disse embora no têndio Sob em quando o assunto é dinheiro, me parte o braço, depois bazar Ela quer o tá bem, sexo, é melhor não deixar, porque amanhã não vai dar Aqui na minha banda, já sabem que você é o Jana Aqui na minha banda, já sabem que você é o Jana Minha mãe me disse, meu filho essa baby é louca Quando eu me dei conta, ela já tava na minha cola Baby bem bonita, mas ela tá viciada em baga Quer viver a vida, mas no fundo ela não tem nada Já pensa que aqui tá fofo, ela tá partindo mais sós Já lidei de tudo um pouco, mas ela só quer viver a vida Ela gosta de escola mãe, só gosta de festa mãe O que eu posso fazer meu pai, isso aqui mesmo tá demais Ela ainda vive com os pais dela, na sala onde ela se deita No book não tem fofo, não bumba nada não Mas eu já sei que ela, ela é viciada em baga, baga, baga Só quer me gastar, e depois sai voada Depois sai voada Shelly News E depois sai voada E depois sai voada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau O que é isso?